Oi, oi! Opa, e aí? Fertilizante Eu sabia que não estavam fazendo xixi! Paraí! Desculpe, Sr. Brineway, é muito tarde pra fazer agora? Pra dentro agora mesmo! Sim, Sr. Brineway, vamos! Uau! Raspou o traseiro dele! Corra, Sr. Brineway! Olha só, Sr. Brineway! Está correndo igual Scooby-Doo! Suba aqui, Sr. Brineway! Suba aqui! Mas o que é essa coisa? Eu não sei, mas parece que está indo pra cima do Sr. Jaguar novo! Não, Sr. J.S. não! Não esqueça, Sr. Brineway! Não, não! 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 Por favor, Peggy! Pode sair agora, Sr. Brineway! Obrigado! Pode sair agora, Sr. Brineway! Não, não! Mas... Não... O que é isso?